É, rapaziada, tamo aí pra um react hoje diferente, né? O Palmeiras jogando em casa, mas a gente vai fazer o react aqui, né? Eu tô zoado ainda, sinusite aí pesado, e o Pepe também acabou de chegar de viagem, né? Fala, rapaziada! Tá aí, foi viajar, foi trabalhar e tá de volta aí pra ver o palestra hoje no último jogo da fase de grupo, né? Será que o Palmeiras vai estar 100% hoje, Pepe? Será que vem a vitória aí? Eu acredito que o Palmeiras ainda mantém esse tabu aí, né? Acho que não perdeu ainda, né? Tá invicto. Não, ainda tá invicto, né? Só que vai bater o recorde lá de melhorar aqui, enfim. Eu acho que hoje vai acontecer isso. Acredito na vitória do Palmeiras, 4x0 o Palmeiras hoje. Caraca, eu vou de 2x0 e o Palmeiras modificado aí, né? Palmeiras aí sem o Danilo já pra preparar o time pro jogo contra o Santos, né? Acho que é isso, né? Mas vamos ver, acho que um 2x0 hoje. Nem lembro que eu falei ontem na live, mas acho que é 2x0 aí. Então bora, rapaziada! Vamos lá, mano! Puxou a jogada, abrindo o Rony, detorou o time pro jogo contra o Santos, né? Ah, mano! Ele tenta fazer um bagulho que ele não sabe, mano! Está de novo o Palmeiras, escapando e combateu o cruzado! Só passando o Guilherme! Gol! Não, não foi do Rony, foi do Scarpa, mano! Eu acho que foi do Scarpa, mano! Será? Não! O Rony pegou nessa bolsa? Eu acho que ele só atrapalhou! Ele atrapalhou o goleiro, só! Gustavo Scarpa, o Rony apontou pra ele! O que na verdade foi o goleirão Parada que falhou, trouxeramente, olha aí! Nossa, mano! Olha o que o Varela fez, mano! Nossa, mano! Olha o Rony, mano! Caralho! Ah, mano! Que foi? Ele deu o biscoeta? Eu não gosto do que deu! Ah, não, mano! Ele tem que parar, ele tem que parar! Ele já falou isso aí! Mano, ele quase acertou! Ele vai ser expulso qualquer hora! Caralho! Navagou! 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 Ele misturou um pouco de raça com a ousadinha, mano! É, mas hoje não tem ganho aí, mano! Trum! Deixava ele bater! Pela jogada que ele fez aí, bate ele, pô! É, porque eu não sei quem que tá cotado aí, mano! As caras, mano! Eu não voto, ele 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 não voto! O detalhe! O Gomes? Ah, o Chile? Não tá! O Paraguai não tá nem cascado! Gol, caralho! Boa! Boa, escarpinha! Tem que dar pro Navagro esse gol aí, mano! É mesmo, tem que apontar pra ele, mano! Mano, eu falo, eu não tenho que usar dinheiro! Mas agora eu vou ali pra Copa, mano! Pra que que vocês são estouros, mano? Eu falo, eu não vou liberar, mano! Eu vou liberar, eu vou liberar, eu vou liberar o jogador da FIFA, mano! Hã? Deve pra liberar? Sim, mano! O jogador não vai falar, não acho que... Podia, não! Podia partir do... Eu não sei falar, mano, era aqui, mano! Mano, eu queria fazer um golaço, boa tarde! Mas o Zé Rafael é bom, hein, mano! É, parabéns, meu! Ah, nossa! Olha aí que passou perto! Ah, mano! Deu amarelo pro Zé? Acho que não, né? Ah, ele deu o cartão pro Zé Rafael? Não sei, mano! Acho que deu, mano! Alvinha da Jorge Larioma! Tá bom, pô! Tá bom! Final de primeiro tempo, hein, rapaziada! Tudo certo, nada resolvido! Deixou o SimStreamer sozinho! Ah, caralho! Tá com o cagado do caralho, né? Todo o tempo, puxa pra lá e puxa pra cá e faz pra cá, faz ali! E aí, Gomes, 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 Pedro Verde, mano! Mas eu já sei lá, o Emelec mesmo, né? Imagina, Gomes, vai ter... Quem? Emelec? Nossa, Jorge, vai tomar no seu cu, né, mano? Ah, batata, mano! Ah, mano, dá pra bocadar, assim, mano! Ele não tem perna direita, né, batata? Porra, mas... Aí! Caralho, filho da puta, mano! Desgraçado! Caralho, ele pisou na vontade, mano! Pisou um filho da puta! Não que ele vá, mas que ele já vai estar treinando demais, mano! Bora, barro! Go, caralho! Na verdade, foi o maluco que fez o gol, né? O Navarro tá de parabéns, mano! Parabéns, mano! Navarro, gol! Finalmente a gente tem o Camisa 9, pô! É jogado de Camisa 9, né, mano? Saiu lá! É, fez a parede... Caralho, o Vareta tá fora! O Vareta tá louquinho pra entregar pra só, aqui, mano! Mano, esse mundo é pior! Agora! Ah, pelo menos ele foi... Agora ele foi o mesmo! Não, mas... Mas, mano, não tem condição, mano! Ele é pro Goiaba, mano! Deixa eu ver... Tá com a trava, mano! Não, mas... É só o filho da puta, meu Deus! Olha o meu dedo, aí! Olha o brinco! Bola, olha o meu dedo! Tá, 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 nozinha! Ei! Que isso? O pernil, gente! Ô, Rigenio! Pela bola do Navarro, hein, Matarco! Navarro, tá bom no caralho! Tá, tá bola pro Navarro? Ele quer bater, hein, mano! Mas, ô, que bolão que ele deu, hein, mano! Tá bom, Navarro, tá bom! Você fez uma bola pra caralho! Tá jogando pra caralho o Navarro, mano! Que ativeu, tá, nozinha, mano! Autorizado, bateu o cartel! Que boasso, caralho! Boa, Scarpinha! Boa, moleque! Agora você fez um reflip, Gustavo Escarpão! Caralho, Tomás! Caralho, Tomás! Caralho, jogou muito, mano! Caralho, jogou pra caralho, mano! A gente não tirava o menino, não, mano! Tirava... Tem o outro moleque também, né? Nossa, esse moleque já tá bom! Mano, deu sem bola! Já vem de amarelo, já vem de amarelo! Caralho, mano! Caralho, olha que juiz cruzando! Mano da puta, mano! Ah, que é isso, mano! Caralho, muito ruim! Ah, é lazarento, mano! Nossa, muito ruim esse juiz, mano! É meio chato de jogar, tá ligado? Ai! Nossa! Caralho, defesa! Defesa, hein, mano! Sozinho também, mano! Sozinho! A música tinha tudo parecido, mano! Boa, caralho! Acabou, porra! Mais um setor! Mais um recorde, mano! É, rapaziada, final de jogo! Palmeiras 100% de aproveitamento aí! Batendo mais um recorde aí, né, na Libertadores! E agora, sorteiozinho, sexta-feira, pra ver quem que a gente vai pegar! O Pepe quase acertou, né, Pepe? Ah, esse golzinho aí acabou com o meu palpite, né? Mas, porra, vitória 100%, mais um recorde, né, batido desse time do Abel Ferreira! Isso é louco, né, mano? A gente tá vivendo uma fase absurda, tem que comemorar bastante! E agora, sexta-feira, esperar o sorteio aí! Podia ser o Tátira, hein, mano? Podia ser o Tátira! Vamos torcer pra ser o Tátira! Não menosprezando o Tátira, mas é, a gente quer o Tátira! Bom, é isso aí, rapaziada! Deixa o like, ativa o sino, se inscreva no canal, e é nóis! Valeu! Não esquece do like, hein, rapaziada!